Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, sonetos de Shakespeare, soneto 22. Desejar muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Melhor ser mesmo vil do que por vil ser tido, quando não ser, recebe a acusação de ser E o gozo, embora justo assim, fica perdido ante a condenação de alheio parecer Porque é que os outros, tendo o olhar adulterado, viriam me poluir o sangue sensual Quanto espião do que meu erro mais errado, em tudo que acho bom, entende ver o mal Oh não, eu sou o que sou E aqueles que, em perspicuos, censuraram meu deslize, apontam seu pecado Posso ser reto, já que tantos são oblíquos Nem por mentes de lama eu devo ser julgado A menos que este mal sustentem ser verdade, a humanidade é mar E triunfa na maldade Muito obrigado Deus abençoe, bye bye